Vou atacar? Não! Joguei! A CIDADE NO BRASIL 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 Joguei... Joguei demais... Eu joguei demais Joguei demais agora moleque Ah Você vê o pass silencioso Quem ouviu o rush trocando de lados passei a vassoura e aí e aí e aí e aí e aí o melhor o 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